O Hospital Unimed Noroeste RS tem sua história construída por muitas vidas. Histórias de vida que orgulham quem ajuda a fazer a nossa história. Afinal, agora somos acreditados pela ONA. Somos Unimed. Somos acreditados. Ser atendido em um serviço de saúde acreditado traz para o paciente uma confiabilidade em que a assistência que será prestada a ele está dentro dos padrões de segurança reconhecidos internacionalmente. Proporciona também ser assistido por profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade e a segurança do paciente.